Música Ei, você vem de onde? Pra me dizer que todo mundo nessa terra vem no mesmo monte Ei, você vem pra onde? Ouvi falar em todas as minhas e caminhas na mesma fonte Ouvi dizer que todas as águas vem na mesma fonte Ouvi falar que o sol descansa lá no horizonte E que o homem esconde, esconde a verdade do ser O sada, o sez, um ouve, meu imaginação O comportamento, o ensanamento Esconde, esconde Me mando pra na voltante A vida do sol nasceu E amar você Ei, você não me mandei Ouvir dizer que todo mundo nessa terra vem do mesmo bonde Ei, você vai pra onde? Ouvir falar que todas as minhas e caminhos vão no mesmo bonde Ouvir dizer que todo mundo nessa terra vem do mesmo bonde Ouvir falar que essa distância vai no horizonte E o bom instante escolhe a verdade que seja um bonde Sabe lá, se esse mundo o outro tem me imaginando Ouvir falar que todas as minhas e caminhos vão no mesmo bonde Ouvir falar que todas as minhas e caminhos vão no mesmo bonde Ouvir falar que todas as minhas e caminhos vão no mesmo bonde Ouvir falar que todas as minhas e caminhos vão no mesmo Obrigado